Olá, amores! Tudo bem? Como estão? Como está a família? Tudo certinho? Comigo está tudo bem também, graças a Deus! Vamos começar, não é? Vamos aprender mais algumas coisinhas. E para começar, eu quero que vocês providenciem um canudo, que pode ser um canudo que você tem em casa, mas eu não tenho mais canudo, porque faz muito mal ao meio ambiente. Eu peguei meu canudo, esse aqui é o da minha filha e esse aqui é o meu. E você vai desenhar alguns peixinhos. Eu gostei tanto que eu fiz uns 30. Pega um potinho, um canudo e um pote. Desenha alguns peixinhos, bota dentro do pote. Aí eu aproveitei a tampa do pote, botei os peixinhos assim, que você pode espalhar na mesa, tá? E a gente vai testar uma coisa, a gente vai trabalhar a respiração, como sempre a gente trabalha, não é? No início da aula, vamos ver, ó. E soltei o peixinho dentro do pote. Vou pegar outro. Agora um amarelo, eu peguei um rosa. Soltei dentro do pote. Agora eu vou pegar um verde. Soltei dentro do pote. E você vai fazer com tudinho, tá? Até chegar todos os peixinhos. Aqui, dentro do pote. É tão legal essa brincadeira, minha gente. Eu adorei. Qual é o objetivo dessa brincadeira? É, a gente vai pescar. É uma pesca diferente. A gente vai pescar os peixinhos com canudo. Aí o canudo a gente puxa com o ar, né? Quando a gente inspira. Prende um pouquinho o ar, até botar dentro do canudo. E vai soltar dentro do pote. Até botar dentro do pote e vai soltar o peixinho dentro do pote, tá? Esse exercício vai servir para o equilíbrio e controle da respiração, tá certo? Pronto. Aí a gente vai ver em que mês a gente tá. A gente tá no mês de agosto ainda, não é? É, a gente tá aqui, ó. Ó o calendário. Vem. Ontem foi 27 e hoje é o quê? Mais um. 27 e mais um. Depois de 27, 28. Um 2 e um 8, tá bom? Hoje é 28. E qual é o dia da semana? Hoje é sexta-feira. Qual é o dia do mês? 28. E qual é o mês? Agosto. Muito bem. Aí eu trouxe hoje pra vocês uma canção que é de uma cantora, Cássia Heller. Ela já morreu, mas maravilhosa. Eu gosto muito. Sobre quem? Quem é essa aqui? Sobre a cuca, encerrando o mês de agosto, né? Pra gente lembrar do folclore ainda, da nossa cultura. Então, olha, cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá. Certo? Aí a palavrinha cuca. Vamos ver? Olha aqui, ó. Começa com a letrinha C. C. C de cuca, tá? Aí tem outro nome cuca aqui, tá bom? E eu trouxe também uma parlenda que vocês devem conhecer, que se chama Corre com o Tia. É uma brincadeira de roda também. Tem gente que senta no chão, um monte de coleguinhas, né? Quando a gente tá na escola, então, priminhos que tiver na sua casa, certo? Nesse momento a gente não tá podendo brincar na rua, não é? Não tá podendo chamar coleguinhas por conta da pandemia, agora não. Então, Corre com o Tia na casa da tia, corre-se pó na casa da avó, Nessinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Vou botar de novo, porque não deu pra ouvir o chão. Corre com o Tia na casa da tia, corre-se pó na casa da avó, Nessinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Corre com o Tia na casa da tia, corre-se pó na casa da tia, corre-se pó na casa da tia, corre-se pó na casa da tia. Corre com a letrinha C, corre-se pó na casa da tia, corre-se pó na casa da tia, corre-se pó na casa da tia, corre-se pó na casa da tia. Lencinha, não, casa, lencinha tem C no meio, mas eu quero iniciar, coração, tá, com a letrinha C, a palavrinha chão, ela é CH, tá, é uma palavrinha que vem duas letrinhas, para fazer chá, tá certo, mas tem o C no começo também. A gente agora vai ver o nosso envelope, para ver se tem algum coleguinha que tem a letra C, olha aqui, tem sim, Caio, olha como é legal fazer a palavrinha Caio, dá para ver? Aqui, não, são quatro letrinhas, olha, C, A e O, Caio, e tem a mãe Cassiane, a mãe de Heloísa, com a letrinha C, e a mãe de Caroline, olha, a mãe de Jamerson, certo? E a gente vai ver as figuras agora que começam com o som C, C, porque vai estudar somente o C, o C e o C, tá? Ó, caderno, nem mostrei, caderno, casa, que bonitinho, caracol, aqui, cuia, uma cuia, uma pandainha, que os índios usavam, os africanos, eita, esse aqui, cuca, aqui, cachorro, careca, vou entrar aqui embaixo, porque não tem espaço em cima, aqui, caixa, aí eu trouxe uma caixa aqui para mostrar para vocês, olha, uma caixa, que é a minha caixa dos sonhos, era uma caixa de sapato, caixa, caixa de brinquedos, essa aqui, Coração, Coração, Coroa, Contonete, Que delícia, quem gosta? Cuscuz, eita, eu adoro, tem tanta gente que gosta, e aqui, cueca, certo? Aí a gente vai ver, ó, a letrinha C, com a letrinha A, Cá, a letrinha C, com a letrinha O, Có, e a letrinha C, com a letrinha U, Cú, tá bom? Vamos lá, não foi legal? Aí a gente viu aqui as figuras, tá vendo? 4 com C, 4 com Cú, e 6 com Cá, que é mais, muito mais, mas eu gostei dessas, é caderno, casa, caracol, cachorro, caixa e careca, Coração, cola, coroa, cotonete, né, que serve pra nossa higiene, mas não pode botar lá dentro do ouvido, é mamãe que limpa, e com Cú, cuia, cuca, e a gente viu a mozinha da cuca hoje, cuscuz e cueca, tá bom? Então, pra semana, eu quero desejar pra vocês, eu contei uma história, tá lá, vocês vão ver, eu contei uma história sobre cura, e eu desejo a palavra pra vocês hoje, pra família Cura, Cura. Vou tirar de novo, olha, tem outras atrás, Cura, a cura do nosso planeta, a cura desse vírus, né, que tá fazendo a humanidade toda sofrer, a minha cura, a cura da sua família, a cura de todo mundo, não é que tá nos hospitais, que estão sofrendo, todas as pessoas que estão sofrendo, tá bom? Obrigada, um beijo de... Te amargo! Tchauzinho!